Seja bem-vindo aí, você que está vendo a gente, estou aí, é mais uma mentoria IRF, vamos ver como que eu posso fazer para ajudar a Rayane Machado, que é uma das nossas alunas do Mecanismo IRF. Seja bem-vinda aí, Rayane, e se apresenta aí, rapidinho aí, para a gente aí, para quem está te vendo, saber um pouquinho mais sobre você. Eu me chamo Rayane, já como foi falado, eu tenho 21 anos, estou no sexto semestre das ciências biológicas, por enquanto eu não estou fazendo nada de iniciação científica, mas eu estou estudando, e as áreas que eu mais gosto atualmente é ornitofauna e herpetofauna, ainda estou assim, mas os répteis estão me conquistando, então talvez eu vá querer trabalhar com herpetofauna mesmo. Geralzão. Legal, e você, a gente conversou um pouquinho antes, e você acabou que mandou um texto, né, mais ou menos aí do teu momento atual, e aí eu queria que você me dissesse o seu momento atual, e qual é o teu objetivo com essa mentoria, para eu saber como que eu posso te ajudar, para a gente ser focado, né, e na raiz. Tá. Vamos lá. O meu momento atual agora está sendo de muita pressão psicológica, minha, de todos os lados, eu não estou bem de saúde, de verdade, de saúde mental, então, tipo, está muito difícil de eu me organizar, então, eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e eu não estou realmente focando no que eu quero. Então, além da desmotivação, eu ainda estou tendo que lidar com as aulas da faculdade, que começaram mais ou menos duas semanas, e não estou sendo aquelas aulas, quem está vivenciando o período de ensino remoto não está muito da experiência, está sendo muito desgastante mesmo, porque é uma tarefa atrás da outra. Então, eu estou tendo que lidar com o período disso ao mesmo tempo, e faz mais ou menos, desde que começou a pandemia, eu estou tendo que lidar com essas pressões. Aí, o objetivo dessa aventura, que eu me interessei, foi porque eu quero botar meus trilhos, sabe, tipo, eu estava, eu comecei 2020 muito bem, tentando realmente buscar minhas oportunidades, e eu fui só decaindo, eu fui tentando manter minha saúde mental em dia. Mas agora eu estou sentindo que eu estou voltando a ficar, a desfocar o meu verdadeiro objetivo, que é trabalhar com fauna. E quando eu estou percebendo, quando eu percebo que eu estou tendo essas recaídas, eu busco voltar. Então, tipo, toda vez que eu percebo que eu não estou mais no meu caminho, eu busco, entendeu? Então, tipo, a oportunidade que surgiu agora, de uma mentoria, é não só de ter um gás, mas é, tipo, eu não estou tendo a vivência de outras pessoas, então, ter outras pessoas diferentes do meu ciclo, isso vai me ajudar muito. Então, eu quero, tipo, várias dicas aqui de convocar de novo, entendeu? É isso, assim, resumindo. Irado. Vambora. Muito bom. Eu gostei. Digamos que a gente tem bastante coisa para ver, caminhos para poder seguir, né, e a quantidade de caminho que tem, isso pode gerar aí uma, né, uma confusão ou algo do tipo. E eu quero vir, eu não sei quanto tempo vai demorar isso aqui, eu não estou preocupado com o tempo, eu quero ficar até o momento que a gente, opa, e eu quero sair daqui com um plano para você seguir. Eu sei que você vai seguir. Olha, então, primeira coisa que você trouxe, e é mais importante para mim, na minha visão, que é a questão da saúde mental. Não tem nada, a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver com a nossa saúde física e mental. Pode ser o... Sei lá, fala uma pessoa que você admira aí, que você gosta bastante. Nossa. Eu vou sair, vamos botar o Renato, vai. O Renato me inspira muito para o Renato e o Gaio, me inspira para o SP, estou falando. Irado. Você acha que o Renato ia fazer o que ele faz hoje se ele não estivesse com saúde mental? Com certeza não. Total? Eu acho que não. Total, isso é muito importante, a gente tem que falar sobre isso e abordar sobre isso de uma forma leve, sabe? Não de uma forma pesada, porque já é pesado isso. E aí, você trouxe essa questão, você trouxe a questão de muitas tarefas, muitas pressões, e você quer voltar para o trilho, né? Você quer trabalhar com fauna, esse é o teu objetivo. Então, mas aí que tá. Vamos, a gente falou do Renato, né? Ah, Renato, Herpeto, várias experiências, trabalhou várias vezes no campo e tudo mais. Se ele não tiver uma hora, que ele tiver sem saúde mental, realmente, ele, uma hora, ele não vai conseguir fazer as coisas. Certo? E aí, vamos para o primeiro passo. Você trouxe uma coisa que, em 2020, você estava caminhando e, de repente, você caiu, né? No sentido figurado. Qual é a causa? Você sabe identificar a causa? Eu sei. Qual é a causa? Pode falar. Quando começou essa questão do isolamento social, eu tive que voltar a ficar reclusa na minha casa. Então, isso me prejudicou, porque é o meu foco de estresse, entendeu? Então, para eu conciliar as coisas na faculdade com estresse, não foi fácil. Então, e no começo, todo mundo, todo mundo mesmo, estava crente de que ia só durar um mês, né? Então, eu fui naquela ladainha de, tipo, aquele um mês eram as minhas postas férias. E, no final das contas, não eram as férias. Era realmente um problema sério. E aí, toda aquela rotina que eu já estava criando, de estudo, de networking, de ir para a faculdade, conversar com meus amigos, ela se perdeu do nada, entendeu? Então, para eu voltar, foi muito difícil. Muito difícil. Eu estou conseguindo ainda equilibrar um pouco, mas o estresse está sendo aquela coisa que, tipo, faz você, às vezes, nem entrar nas redes sociais. Porque te deixa muito para baixo. É o ciclo da autopreservação, né? Que eu abordo lá no primeiro vídeo da missão. Você deve ter se identificado com ele. Você passou pela missão? Eu lembro. Eu vi. Eu lembro. Eu até anotei. Eu fiquei, tipo, caraca, é eu. O que é que eu faço? Total. Beleza. Então, vamos, por isso que eu gosto de jogar na causa, sabe? E não, o estresse que você está vivendo, ele já é consequência de várias coisas. E tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle, certo? Então, primeira coisa. A pandemia não vai acabar. Não vai acabar esse ano, né? E ano que vem vai continuar. Então, a gente não tem controle sobre isso. Segundo ponto. O que você pode fazer hoje, que você está aí na tua casa, certo? Que é realmente em relação ao teu objetivo. E isso só você sabe. A gente não tem controle sobre as pessoas que estão vivendo com a gente. Como elas se relacionam com a gente. A gente tem controle sobre o quê? Sobre a forma como a gente reage a isso. Certo? Tá comigo? Tô, sim. É que eu tô anotando. Maravilha. Tranquilo. Anotei. Só pra saber. Então, você não vai ter controle como as pessoas vão reagir em relação a você. Então, tenta pegar... Cada momento de estresse que você tiver, a partir de hoje, Você vai enxergar como um momento de aprendizado. Porque o estresse é seu. Sabe? Faz sentido. O estresse é seu. Não é da pessoa que tá... Ou do ambiente que você tá que tá te estressando. Por mais que eles sejam potencializadores. Então, você é a melhor pessoa pra lidar com isso. Por exemplo. Por um bom tempo, eu lidei com pessoas que eu não gostava de lidar. Que eram pessoas ruins, sabe? Que eram pessoas que me faziam mal. Até o momento que eu entendi que cada vez que eu tinha contato com esse tipo de pessoa, Era uma forma de eu utilizar como aprendizado. Porque se aquilo tava me fazendo mal, Eu era responsável pra fazer aquilo me fazer bem. Então... É um momento de aprendizado. Por que que isso que a pessoa tá fazendo, tá me fazendo mal? Por que que isso tá me estressando? Como é que eu tô dando tanto poder pra isso que não... Eu sou capaz de gerar coisas boas em mim. Isso é longe de ser um papo de autoajuda barato. Você é capaz de gerar dopamina, endorfina, serotonina, Que são hormônios bons, digamos assim. Ao contrário do estresse. Que o estresse gera o quê? Cortisol e adrenalina. Certo? E quando você gira... Você tá no estresse, você vai gerando vários picos de cortisol. E... Eu vou fazer uma pergunta. Você responde se você quiser me responder. Você come muito doce? Ou você gosta de doce? Não muito. Carboidratos? Carboidratos eu gosto. Pãozinho? Macarrão? Adoro. Inclusive eu comi ontem. E tal? Ai, ai. Entende que isso pode ser, tá bom? Dentro do ciclo que eu passo pra você, Uma reação consequencial do estresse que você tá tendo. Por quê? Carboidratos, macarrão, em geral, eles são combustíveis. Só que é uma fonte de combustível fraca. Ele te dá um pico alto de energia, mas logo depois cai. Aí você precisa de novo. Aí cada vez você vai, opa, caraca, preciso de mais um pão. Com café acontece muito isso também. É verdade. Agora, né? Toda... Caraca, preciso de um café? Cara, ninguém precisa de café. Pelo amor de Deus. É porque a gente condicionou o corpo, a energia, a essas coisas. Então, primeiro ponto. Eu não tô falando se eu mudar isso agora. É você entender isso primeiro. E aí, parte muito de mudar nossa... Começar a enxergar isso. Essa alimentação. O teu corpo, ele tá pedindo energia. Por quê? O cortisol tá elevado. E nisso você estressa todo o teu corpo. E ele tá precisando de mais energia. Certo? Porque você tá toda hora lá em sistema de alarme, digamos assim. Então... Fica atenta a isso. Que você vai conseguir enxergar isso agora mais fácil. Esse é o primeiro ponto. Tá. É... Onde você tá hoje? Você faz ou tem condições de fazer algum tipo de exercício? Alguma caminhada? Alguma coisa assim? Ah, eu já faço. Eu caminho. O que você faz? Ou eu caminho ou eu danço. O que você dança? Quando eu posso caminhar, eu vou caminhar. Ah! Eu sou fã de K-pop. Então, eu tento aprender as coreografias. Aí, é o meu passatempo. Onde você dança? Quando... Na sala. Ela tem um pouco espaço, mas dá pra... Dá pra fazer alguns movimentos bons. Principalmente com os braços, que eu gosto. E quando você caminha? Eu tô... Espera aí. Quando... É... Segunda e sexta são as novidas livres. Aí, eu posso caminhar. Porque eu tenho muito medo de caminhar à noite. Aí, quando eu tenho uma tarde, tempo livre, aí eu vou lá e caminho. É tipo, às quatro horas da tarde. Porque terça e quarta e quinta tem uma aula. Aí, eu preciso de tempinho pra caminhar. Eu gosto de caminhar. Eu fico caminhando pelo bairro mesmo. E como que é essa caminhada? Você sozinha? Ou você vai com alguém? Eu tento ir sozinha. Sério. Eu tento ir sozinha. E você vai ouvindo uma música? Não, eu vou não. Eu vou mesmo assim andando. Eu faço aquele... Prepara o vento antes. Eu como alguma coisa. Eu espero um tempinho. Aí, eu pego meu tênis. Me visto. E vou já planejando o percurso. Aí, isso já me motiva pra caminhar. Aí, quando eu faço isso, vou caminhando. Aí, depois que eu percebo quanto tempo que eu passei mesmo. Aí, eu não percebo. Aí, eu vou andando, entendeu? Eu gosto de caminhar. Tá. Show. Então, mantenha isso. É importante a gente botar o corpo em movimento. Pra gerar hormônios bons aí no nosso... E te deixar pra cima. Fechou? Uma sugestão. Eu vi que você entrou aqui no mecanismo RF no dia 9 de 2020. Certo? No mês 9, desculpa. De 2020. E você completou 22% do mecanismo IRF. Tô servendo. Como, na sua visão, qual atividade, qual atitude você pode ter a partir de hoje pra fazer 1% todo dia? Por quê? Se desde o momento que você entrou, você tivesse feito 1% todo dia... E eu não tô... Não tô querendo te culpar de nada, não. É só pra gente tocar uma ideia. Você já teria acabado o mecanismo. Concorda? Concordo. Eu concordo. Beleza. Qual atitude você pode fazer hoje, a partir de hoje, pra fazer 1% do mecanismo todo dia? Começar de novo. Vamos trazer isso pra especificidade. Especificidade. Isso aí traz clareza pra gente. O que é começar? Preparar a mente. Comigo, pelo menos. Porque eu tenho... Todo mundo preparo isso pra começar a estudar. E eu tenho muita dificuldade pra fazer isso com... Com o mecanismo, por exemplo. E como que você faz esse preparo? Eu tenho que... Eu tento me motivar primeiro. Mas eu não... Tipo, não é motivação de... João, você tem. Segura, segura. Segura aí. Fica comigo. Tá bom. Eu sou desse... Sou do seu time. Importante a gente entender que a motivação faz parte do processo. Como que você se motiva? Pois é. Era o que eu ia dizer. Tipo... Eu... Bevo água. E eu tento pensar sobre. E quando eu lembro das coisas que... Tipo, das imagens eu lembro. Aí eu vou lá e começo. Aí... Isso me motiva. O problema é quando, tipo... Eu tô muito atarefada. E eu não consigo ter essas imagens de novo. Entendeu? Então, tipo... É... Quando eu voltei. O início do módulo... Do módulo 2. Que eu tô na metade. É... Eu tava pensando muito. Pô, eu quero... Conversar mais. Estou dando com as pessoas. Quero voltar pro LinkedIn. E tudo mais. Essa foi a minha motivação pra continuar o módulo 2. Aí começou as aulas. Aí já perdi todo aquele meu foco de motivação. Porque a minha motivação foi direcionada pra outra coisa. Entendeu? Aí fica assim. Que difícil. E o que você precisa pra conseguir ter... Vamos lá. Identificamos que o gatilho de tudo é você encontrar a motivação. Antes de fazer alguma coisa. O que você precisa pra conseguir ter essa motivação? Rapaz... Rapaz... Eu mesma preciso procurar. Assim, eu acho. Beleza. Top. O que você precisa pra você conseguir parar, pra conseguir procurar? Tempo. O que você precisa pra ter tempo? Focar. Na verdade, não, não, não. Não, não é focar, não. Eu sou uma pessoa que gosta de focar. Eu acho que eu tenho que parar de assumir tantas responsabilidades. Beleza. Quais são as responsabilidades que você tem hoje? Você tem elas escritas no papel? Tenho. Assim, não tenho como brochar pra você que tá... Primeira coisa que você vai fazer. Você vai escrever todas as suas responsabilidades no papel. Atividade. Pode anotar pra você fazer. Não, anota como atividade pra você fazer. Primeira coisa. Vou fazer isso. Anotar como atividade. Você precisa deixar claro. Pode ser, tá bom? É só uma rec que você acha que tem mais coisa do que você tá fazendo. Aí, seguinte. Você vai colocar... Olha só. Fica comigo aqui. Você vai tirar uma semana do seu... Você vai andar com o caderninho do teu lado. Tudo que você tem de atividade que você acha que tá tomando o seu tempo. Ou tudo que você... E vai jogando. Vai despejando. Tá? Todas. Todas as atividades. Numa folhinha. Depois, você vai pro segundo ponto. Você vai colocar essas atividades em blocos. Ficou claro? Por exemplo. Pra ficar simples. Eu não quero complicar agora. Eu estudei produtividade e apliquei por muito tempo. O que você vai ver? Você vai... Depois de você colocar essas atividades. Você vai olhar uma por uma. Com carinho. Cara. Essa atividade que eu tô fazendo hoje. Ela tá me levando pra onde eu quero chegar? Você vai conversar com uma por uma ali. Certo? Por quê? Depois dessa conversa. Aí a gente vai entrar pra próxima pergunta. Onde eu consigo inserir aqui o estudo do mecanismo IRF? Nessa bagunça que tá aqui que eu tô organizando. E ali você vai definir um horário e um dia pra você estudar. Todo dia o mecanismo IRF. E você vai encontrar espaço na agenda. Vai por mim. Mas a gente tem que colocar. A gente tem que tirar isso tudo que tá na tua cabeça. E colocar no papel. Ficou claro? Então o primeiro ponto. Clareza. Tá anotado aí. Quais atividades você tem. Certo? Tá. Segundo ponto. Você vai conversar com... Vai ver cada uma aqui. Essa atividade é realmente necessária? Essa atividade vai fazer chegar onde eu quero chegar? Segundo ponto. Entendi. Terceiro ponto. Onde eu consigo inserir o estudo do mecanismo aqui nessa minha agenda. Fechou? Fechou. E aí, o que você vai fazer? Você tem uma agenda? Tem. Não agenda com números. Tem um caderninho. Deixa eu perguntar. Como que você funciona melhor? Colocando as atividades que você tem que fazer no dia anterior. E dando check. Essa é uma... Tem pessoas que funcionam melhor assim. No dia anterior, eu tenho essa atividade, essa e essa. Aí, no dia que vai fazer as atividades, ela vai fazendo as atividades e vai dando check. Opa, fiz, fiz, fiz isso. Ou... No dia, ela vai fazendo as atividades e ela vai riscando. Como que você funciona melhor? Eu planejo seminalmente. Aí, eu planejo minha semana assim. Eu boto segunda a quarta as atividades prioritárias. E quinto e sextas as atividades que eu tenho que organizar. Tá funcionando? Eu fico sempre... Em partes. Tipo, eu sempre... As coisas prioritárias sempre estão dando certo. Mas as coisas que eu preciso organizar, elas sempre estão para organizar na próxima semana. Então... Legal. Quais são as coisas prioritárias? Organizar minhas pastas. Organizar meus contatos. Organizar o meu... Assim, meu quarto. Né? Minha casa, na verdade. Organizar... Organizar... Beleza. Assim, organizar as coisas que eu quero fazer mesmo. Tipo, meu passatempo. E eu não consigo fazer. Porque o que acontece muito é que chega um final de semana e eu quero fazer. E eu tenho que ir para a casa do meu namorado. Aí, eu basicamente não tenho tempo para mim quando chega sábado e domingo, entendeu? Aí, eu quero fazer as coisas para mim e ele não consegue compreender às vezes. Eu quero fazer umas coisas que estão ligadas para a faculdade. Ou ao meu hobby, tio. Que é editar vídeo. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é essa prioridade hoje? Minha prioridade hoje. Hoje, hoje, agora ou hoje, daqui a algumas semanas? Qual é essa prioridade de vida? De objetivo? De ficar bem de saúde. Hoje, a minha prioridade é essa. Porque eu estou muito mal. Tipo, a minha garganta está muito seca. Eu acho que eu estou com remite alérgica. Já faz um mês que eu estou assim. E eu vou com posto de saúde e não tenho médicos. Então, eu tenho que arranjar um dinheirinho para conseguir. Aí, conseguir dinheirinho é um pouco complicado. Enfim, uma coisa tem que é a outra. A minha saúde está em primeiro lugar, atualmente. Tanto a saúde física, como a saúde mental. E vai dar certo. Eu confio. Se eu voltei um dia a ficar em alta, e conseguir ficar em equilíbrio, então eu vou conseguir de novo. Isso aqui é só um momento. É uma fase. Se eu estou em queda. É uma fase. Eu já botei isso na minha mente. Legal. Você já está correndo atrás aí, para poder melhorar essa parte da saúde. Qual foi que você falou aí da questão do posto médico, que eu não entendi direito? É porque aqui está com muitos casos de Covid. Todo mundo já sabe, né? Então, o posto de saúde mais próximo da minha casa, que é tecnicamente para onde eu tenho que ir, ele está muito lotado. Então, os médicos não estão atendendo de forma clínica. Eu só estou atendendo os casos em agência. Aí eles estão... Faz uns três meses. Já vai fazer uns três meses que eu não posso marcar um clínico geral. Porque é o clínico geral que me leva para o encaminhamento. Aí está muito difícil de conseguir encaminhamento. Porque é um posto de saúde. O próximo posto de saúde, que é mais perto de mim, fica no outro bairro. Aí fica... É uma coisa muito difícil, entendeu? Para ir para o outro bairro. Porque você vai fazer um cadastro. Aí você tem que estar na fila. E lá também está sabendo a mesma coisa. Enfim. É uma realidade, entendeu? Sim. Então, a gente tem que... Como você aconselhou, tem coisas que você não pode controlar. Isso eu não vou poder controlar, entendeu? Sim. Infelizmente. E aí, você está tentando fazer a consulta aí, ou você está vendo uma forma de fazer de forma particular? É isso? É, porque eu estou tentando. Mas, para a forma particular, eu preciso de dinheiro. Eu não tenho plano de saúde. Aí, eu preciso economizar todo mês um pouquinho. Aí, esse mês, graças a Deus, eu consegui economizar. E eu vou ter dinheiro para procurar um médico, entendeu? Quanto que é a consulta? Em média de 70, 80 e pouco. Por aí. Você me passa a sua conta e eu vou prestar ele para você, tá bom? Mentira. Para. Tá? Mentira. É sério? Sério. Tá bom. Tá? Tá bom. Caraca. Beleza. Depois a gente conversa no particular, tá bom? Tá bom. Fechou. Obrigada. Vambora. Tamo junto. Tá bom. Vamos junto. Seguinte. A gente tem que cuidar da tua saúde, antes de a gente inserir você no mercado. Certo? Porque você quer trabalhar com fauna, viver do teu sonho, mudar da tua realidade e da tua família. Eu entendo isso. Beleza? Primeiro ponto. Beleza. Bora marcar essa consulta aí. Já bota na tua agenda. Segundo. Você tem que começar a estudar o mecanismo RF. A resposta do que você precisa estar lá. Bota na tua agenda, todo dia, 10 minutinhos, estudar o mecanismo RF. Fechou? Tá bom. Eu sei que vão ter dias difíceis. Vão ter dias difíceis. Você acha que eu não tenho dias difíceis? Pode parecer que não, às vezes. Mas eu tenho. Eu acho que você tem dias difíceis. Tenho. Tenho. Final do ano, pra mim, foi tenso. Só as pessoas que estão mais próximas de mim sabem. E nisso a gente tá junto. Agora, deixa eu pegar aqui o texto que você leu, que você me mandou. Eu lembro que eu anotei coisas, que eu vi coisas importantes. E eu acho importante a gente pontuar pra te dar clareza. Deixa eu pegar aqui. Posso ler o que você me mandou? Tá tudo bem pra você? Rapaz, o botão ficou muito grande. É melhor eu não ler, não. Tá. Só pra gente pontuar, que eu achei coisas importantes aqui. você trouxe, consequentemente, a desmotivação. Certo? Você tá trazendo que a desmotivação é um dos grandes problemas seus. Correto? Aham. Beleza. Você tem que... Oi. Pode falar. É porque até a motivação, pra encontrar a motivação, ela não está existindo, entendeu? Eu te entendo. Motivação, ela é necessária, mas você não pode ficar usando isso como combustível. A motivação, você tem que usar ela pra te colocar em ação. Pode ser que no começo, todo dia, você vai precisar de motivação. Porque ele é um combustível. Só que quem vive disso, vive exatamente o que você tá vivendo hoje, de altas e baixas. Então, pegou a motivação, é aquilo. Você tem que identificar. O que te motiva? De repente, você se colocar, escutar uma música. Você não gosta do Eka Pop, que você falou? Não, é o K-pop. K-pop. Cara, bota nesse fone malheiríssimo aí que você tem aí, bota 30 minutos aí, escuta. Eu acho que vai te motivar. Ou seja, você já identificou que você precisa se colocar em momentos de automotivação. E hoje, sua motivação é externa. Agora, você tem que entender que a motivação de um ser humano, ela é interna. Você é capaz de gerar sua própria motivação. isso é possível. E aí, eu vou até pegar aqui um... Eu vou passar um conteúdo pra você da MCUD. Que ela fala como você gerar motivação interna com seus movimentos corporais. Acabou. Isso aí vai ser virada de chave pra você. Agora, é aquilo. O que eu vou passar tem que fazer. Sabe? Não adianta nada a gente ver uma coisa, achar incrível e tudo mais e não colocar em prática. Até porque ela é cientista. Ela é estudante de comportamentos humanos. E com certos comportamentos humanos, eu consigo criar hormônios internamente que vão me fazer bem. Eu vou passar esse conteúdo pra você. Ele é inglês, mas você consegue... É legendado e tal. Dá pra ler de boa. Tá bom? Deixa eu anotar aqui pra te passar MCUD. Isso aí, a gente já vai resolver esse primeiro problema aí que é de motivação. Que tá sendo a falta que você tá tendo pra esse primeiro momento. Agora, entenda que você não vai... Você vai cair de novo se você continuar vivendo disso. Você precisa se colocar em ação. Toda hora. Opa, motivação. E aí, a diferença não tá entre cair e levantar. Vou repetir. A diferença não tá entre cair e levantar. A diferença tá na forma, na agilidade com que você identifica que você caiu e o que você tem que fazer pra você levantar. Certo? Então, beleza. É isso que eu quero potencializar em você agora. Uma coisa é eu ficar assim, nossa, tá ruim o dia, tô desmotivado, nossa, hoje o dia tá ruim, nossa, tô estressado e tal e tudo mais. É diferente de você chegar, cara, tô estressado. O que que eu tenho que fazer pra mudar isso? O que que eu posso fazer pra mudar isso? Ou, por que que isso tá acontecendo? São perguntas diferentes. E aí, você começa a colocar a tua mente pra pensar em formas de sair daquilo. Esse é o pensamento. Amanhã ou depois você vai passar por um momento de estresse de novo. A pergunta tem que ser, caraca, tudo que tá em volta de mim, as pessoas que estão em volta de mim não me apoiam e tudo mais, né, tô, tô, não aguento mais, tô totalmente estressada. A pergunta que você tem que fazer é como que eu mudo isso? Por mais que você não encontre a resposta, continua fazendo essas perguntas até você encontrar. tá? Beleza, vamos pro próximo passo. A gente resolveu, pode falar. Também é muito importante se permitir, né, de fazer isso. Porque tem momentos que você não se permite fazer isso, você fica dentro daquela bolha, né? E eu acho que esse é um diferencial que eu aprendi muito desde o ano passado pra cá, quando eu comecei a terapia, que eu comecei em junho, foi realmente ter aprendido esses momentos de queda e de subida, porque eu tinha essa dificuldade de ficar o tempo inteiro e querer ficar naquele estado. E agora eu me permito, pois aí eu me permito agora de perceber que, opa, tem alguma coisa que é errada e aqui tá dando certo, preciso identificar. E essa é uma questão muito boa, né? Se permitir. Total. Eu vou juntar, vou juntar. Isso faz parte, porque uma coisa é você aceitar e não se cobrar por aquilo. Beleza, ó, tem queda agora, não tem como ficar todo momento em alto nível, impossível, nenhum ser humano consegue fazer isso, nem um carro. Se você pegar um carro e ficar andando com ele a 200 km por hora toda hora, uma hora vai bater o motor. Ele tem que parar pra fazer o pit stop, trocar o pneu, trocar o freio, né? Porque vai desgastar. Ser humano é a mesma coisa. Então, procura, né, se você já sabe que essa sua caminhada aí é um momento de qualidade que você tem, procura se colocar mais nesses momentos. É importante. E aí, dentro disso, beleza, você se permitiu, você aceitou o que tá ali. Agora, não aceita isso como o estado atual. É você identificar ali e se questionar. E me questionar. E perguntar. Como que eu mudo isso? Eu sou responsável pra mudar isso. Só você pode mudar. Eu não posso. Fechou? Beleza. Então, o primeiro ponto, desmotivação. Deixa eu ver qual o segundo. A desmotivação tá atrelada ao desânimo. Qual a desmotivação pode... Quando você fala pressão de todos os lados, você quer compartilhar quais são as pressões agora ou não? Quero. Eu quero. Fala. Posso ser bem franca, né? É. É pra ser. Vamos jogar o jogo da franquia. Tá bom. Eu tenho... Eu gosto de dividir isso na minha cabeça. Porque eu tenho uma pressão interna e uma pressão externa. A minha pressão interna é essa minha questão. De eu ter que voltar os trilhos, entendeu? É uma pressão... Só que antes ela tava sendo uma pressão de fuga. Ou seja, é uma pressão... Mais ou menos foi ali no mês de metade de março pro fim. Eu tava, tipo, me pressionando muito ao ponto de... Eu não tava conseguindo fazer nada. Mas essa pressão ela passou a ser uma pressão mais de tipo bora fazer alguma coisa? Bora! Bora! Ela já tá mudando essa minha pressão interna. mais a pressão externa, que é, tipo, a pressão da faculdade, né? Da ONG onde eu participo, do meu namorado e da minha família. Tipo, na minha faculdade eu tô tendo que estudar coisas que eu não gosto. Fato, eu já sabia disso. Mas a questão de como tá sendo o processo do ensino remoto tá sendo muito... realmente muito desgastante. Tá muito desgastante. O fato dele tá ruim. O fato dele nem é tá ruim, é tá desgastante. Entendeu? Aí tem a questão da ONG que eu participo e que, tipo, eu peguei um cargo que eu tava já me descobrindo que eu gosto dessa questão de gerir, de organizar as coisas e meu, que eu não me... não me desliguei de outros cargos por pena. Entendeu? Então, tipo, eu tô com muita pena de deixar aquilo ali vazio. Aí tá sendo isso. Realmente é sério, é pena mesmo que eu tenho. Porque eu vejo poucas pessoas e quando eu vejo poucas pessoas eu fico com muita pena de sair daquele espaço, entendeu? E eu tento ficar lá. Mas, enfim. Aí tem essa questão do meu namorado porque a gente se gosta muito, mas a gente só se vê no final de semana e, tipo, toda vez que eu falo de alguma coisa do resgate de fauna ou de alguma coisa nos cursos, quando eu falo de tudo da biologia, tudo da minha área que eu... da minha profissão, ele já fica me jogando com várias inseguranças. Ah, isso aí? Duvido que vai dar certo. Aí, mancho, tu vai gastar muita reunião com isso, isso aí não presta não, isso aí só tá perdendo tempo. Ele fala muito sobre perder tempo e atrás do lado ainda tem a minha família que ela acha que também eu tô perdendo tempo. Sendo que, ao meu ver, eu não tô perdendo tempo. Mas aí eu fico muito chateada de deixar de lado, entendeu? Minha família, meu namorado e tudo mais. Aí eu só, tipo, entra pra uma vida e sai pro outro, entendeu? Entra pra uma vida e sai pro outro. Eu não gosto de... Como é que se diz? eu tento não me absorver, entendeu? Eu tento não deixar eles me chutar, mas eu tô absorvendo. Essa é a questão, porque essa é outra pressão minha interna, que tipo, poxa, eu não quero absorver. E por que eu estou absorvendo? Entende? E eu fico, assim, muito apreensiva porque eu fico pensando, por quê? Porque eu não consigo ser igual aquela outra pessoa fulaninha ali que ela ignora realmente o que os outros falam. eu não consigo. Eu tento fingir que eu consigo, mas não consigo. E essas são as pressões que eu estou vivenciando e você ainda tem que conciliar tudo isso com o momento que tá caótico. você tem que aceitar, entendeu? E tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que realmente jogam, elas acham que você tem que virar a motivação 100 por hora no momento que tá crítico. Sim. eu não estou sendo essas pessoas conseguindo fazer um pouquinho, mostrando aquilo um pouquinho, eu já sou uma pessoa lenta e tá difícil, entendeu? Mas eu tô tentando lembrar. E o problema é isso, eu só tô tentando, eu não tô conseguindo. eu tô só anotando aqui, tá? Não, de boa. Fechou. Mais alguma coisa? Não, de pressão eu brinco só essa. Beleza, vambora, vamos uma por uma, tá? ONG, primeiro ponto. Você falou que tem várias, você pegou mais atividades e não conseguiu tirar as outras, certo? É. Beleza. Pra, essa parte dessas atividades, dessas ONGs acontecerem, a ONG precisa de você, certo? Aham. E você tem que estar bem pra isso acontecer. Aham. Então, tem que estar muito claro na sua cabeça. Você vai ter que fazer uma escolha agora. E olha, toda escolha é uma renúncia. Toda escolha é uma renúncia. Todo caminho A que você escolher, você nunca vai saber qual é o resultado do caminho B. Então, é sugestão. Só de você tirar uma atividade da ONG que você está hoje, você consegue inserir uma atividade em relação ao teu objetivo principal. Então, entra lá, não sei quem é teu chefe lá, teu coordenador, e troca uma ideia. Toda escolha é uma renúncia, nem que seja renunciar à ONG agora, toda. Para você conseguir cuidar de você, porque sem você não tem você, não tem ONG, não tem namorado, não tem família, você não consegue, enfim, nem teu teu objetivo, que é realmente estar na hora de cuidar de você. Você nunca vai estar boa para cuidar dos outros se você não estiver bem com você mesmo. Ponto. A ONG, ela tem que entender isso. Eu entendo isso, tanto que eu não estou cobrando de você e de pegar, não, para tudo o que você está fazendo e vai estudar o mecanismo. Eu sei que a partir de você pegar, estudar e colocar em prática, você vai ter resultado. Agora, é uma decisão que você tem que fazer, tá bom? E você tem que estar bem com isso. Vai lá, troca uma ideia com a ONG e fala, ó, eu tenho que dar um tempo. Ou eu tenho que diminuir minhas atividades aqui. Essa é a primeira pressão que você está fazendo. Só de você fazer isso, você já vai aliviar uma pressão disso aí, não vai? Fechou? Próximo. Namorado. Deixa eu te falar uma coisa. Existe, primeira coisa, e aqui entra namorado e família, no mesmo, no mesmo, porque é relação pessoal. Entenda que, o que eles estão falando para você, é porque, eles gostam de você. e é a zona de conforto deles. É o caminho, é o que eles veem que funcionaria para eles, eles não querem que você sofra. Só que não é tua zona de conforto. Você não pensa dessa forma. É diferente. E aí, é uma pegada assim, ó. Hoje, vocês estão assim, né? Aí, tua família, teu namorado, pensa só um pouquinho diferente. Por enquanto, está fazendo pouca diferença no caminho de hoje. Vamos passar um ano e o caminho continua. Dois anos, três anos, quatro anos. Vai cada vez ficar mais distante isso. E aí, tem uma frasezinha muito boa que eu gosto. As pessoas não mudam porque você quer. Elas mudam porque elas querem. Você não vai mudar sua família e você não vai mudar teu namorado. Nem o pensamento deles. tente não buscar esse apoio. Você não vai ter esse apoio. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, olha que louco. Eu, as pessoas podem olhar, nossa, Léo, tem uma empresa aqui, não sei o que e tal. Eu nunca tive apoio familiar para montar uma empresa. Zero. tive apoio de comida, teto, essas coisas todas. Agora, aquele apoio de você sentar e aí, meu filho, está querendo construir uma parada do zero? É, não. É tipo, mas porque era a zona de conforto deles, era arrumar um emprego e tudo mais, crescer numa empresa. E não era meu jogo. É querer ensinar um peixe a escalar uma árvore. Sendo que quando o peixe que ele faz bem é nadar. Então, você tem que deixar isso muito claro para as pessoas que estão contigo. Você já chegou e teve uma conversa clara? Olha, eu quero isso. Eu vou fazer isso e eu não vou fazer para saber se dá certo. Eu vou fazer até dar certo. E, ou você está junto comigo ou você não está junto comigo. Por quê? É importante a gente ter pessoas que estão jogando jogo junto com a gente. Se o Renato não estivesse jogando junto comigo, Biotrópica não existiria, Biotrópica online não existiria. Foram vários, vários, vários vídeos. Foram poucos que eu pensei em parar tudo e largar. Está me ouvindo? Nem. Alô? Oi. Sol. Ah, sol, um, dois. Eu estou te ouvindo. Eu não sei quem caiu, foi eu ou foi ele? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Alô, o sol. Vamos aguardar a internet. Léo, não estou te escutando. Tenta reiniciar teu celular. Sair e voltar, decidir. deixa eu ver se foi você que falou comigo. foi. Ó, voltou? Vamos ver com ela aqui. Vamos ver se a internet ela vai sair, vai voltar. Maneiro, não é? Muito foda a gente saber a realidade de quem está do outro lado da tela. Eu gosto muito e poder, enfim, conseguir ajudar de alguma forma. Vamos que vamos. Ela já saiu, ela deve voltar. Já, já. Valeu, Luiz, está aqui, William, Lucas, Daiane. Daiane está se identificando, né, Daiane? Talita. Ó, ela voltou. A internet hoje está boa, mano, porque está chovendo. Está tranquila, acontece. Então, vamos voltar. É, o que eu estou falando? Ou você vai, se você, a busca tem que ser por pessoas que estão junto com a gente. Isso é importante no processo. Se você não tiver, aí são duas coisas. ou você corta pela raiz, digamos assim, ou você explica. Olha, esse é o jogo, é isso que eu quero jogar e eu vou fazer isso acontecer. Você está junto comigo? Eu vou... São só ideias que eu estou jogando, você vai ser a melhor pessoa para saber o que fazer. Entendi. Tá bom. E é tipo, quem não atrapalha já está ajudando, né? É verdade. E aí, aí é o segundo, o outro ponto. Se você não tem essas pessoas que estão te ajudando perto de você hoje, cara, tu tem um time no Telegram ali de 500 pessoas que estão querendo, que estão, que têm a mesma visão que a sua. Entende? Então, né? Tenta participar mais dos bate-papos, né? Das coisas. Só que, lembrando sempre de estar colocando o que o mecanismo propõe para trabalhar para você. Então, fica bem claro. E, preste atenção no que eu vou falar. As pessoas que estão perto de você, elas só vão começar a respeitar o que você quer quando seus resultados começarem a aparecer. Não tenta ficar convencendo as pessoas por falar e tudo. Faz, mostra, seja o resultado. Seja o resultado ambulante que vai andar. Eu sou a pessoa, eu sou, eu me inseri no mercado e estou trabalhando com fauna. Não preciso falar para ninguém que é legal, que é bom. Eu sou essa pessoa. E se você pegar, fizer o mecanismo e colocar para funcionar para você, não tem dúvida se você vai ser essa pessoa. E, tua assinatura vence no mês nove. Então, a gente está no mês quatro. Você tem quatro meses aí para dar o gás. Está na hora. Vou dar. É a hora. Liga o tudo. Vou dar o gás. Total, é isso que eu quero ouvir. E aí, uma frasinha muito boa que eu gosto também. quando eu não, no meu caso, eu tive todo o apoio, digamos assim, estrutural, mas nunca tive apoio mental, ideológico, da ideia em si, do que eu queria construir. E aí, minhas desculpas e toda essa coisa acabaram quando os meus resultados começaram a aparecer. Isso vai acontecer com você também. Então, o que eu quero dizer? Entenda que isso é a zona de conforto deles. Eles estão fazendo isso porque eles gostam de você. e eles não querem que você sofra. Isso tem que estar muito claro. Só que, por outro lado, você tem que deixar muito claro também o jogo que você quer jogar. E tem que estar lá, tem que estar saindo dos teus olhos, que é isso que você quer. E eles têm que entender isso. Certo? E aí, vamos para o próximo ponto que você falou que é outra pressão, que é a comparação. Você trouxe isso duas vezes. Você está olhando outras pessoas conseguindo chegaram depois de você e estão conseguindo e você está como se estivesse estagnada no mesmo lugar ou estivesse regredindo. Faz sentido isso? Beleza? Olha, essa, esse é uma uma das piores mazelas, digamos assim, a comparação. Por que? Todo momento a gente está se comparando. porque a todo momento tranquilo, porque a todo momento a gente está se comparando, né? E aí, eu não quero que você deixe de se comparar. Agora, você só vai mudar alguma coisa. Você não vai mais se comparar com os outros. Você vai se comparar com quem você era ontem. hoje, você, depois dessa live, você já é uma pessoa melhor do que você era antes de entrar nessa aguentaria? Com certeza, você é uma melhor pessoa. Entende? Essa é a sua comparação. Para de, de, pega o que você vê lá no grupo para você se inspirar na motivação, que é uma das coisas. Se inspira. Se ela conseguiu, eu também consigo. e aí, se compara, cara, o que eu fiz hoje? É uma pergunta para você fazer todo final de noite de dormir. O que eu fiz hoje me tornou uma pessoa melhor do que eu era ontem? São perguntas, sabe? Quando a gente começa a se perguntar, a gente começa a encontrar as respostas e não são respostas que vão resolver as coisas. Beleza, olha, a gente falou de todas as pressões agora para você diminuir as suas pressões. da ONG, bate um papo reto com a ONG, namorado e família trocam, né? Tipo, família, eu entendo, vocês estão fazendo isso, vocês gostam de mim, tudo mais. Mas olha só, essas aqui são as pessoas que estão fazendo exatamente o que eu faço, o que eu quero fazer. Elas já chegaram onde eu quero chegar. Manda, ou pega, você já mostrou para eles os depoimentos que a gente tem na lista do YouTube? Não. E quando eu mostro, eles fogem. Total. Por quê? Porque é fora da zona de conforto. É fora da zona de conforto deles. E aí, você vai dar esse esforço, vai dar essa chance para eles entenderem o jogo que você está jogando. Se eles quiserem entender, maravilha. Se não quiser entender, você vai jogar o seu jogo mesmo assim. Tem um livro, tem um livro que, eu não gostei dele, mas o título é bom. que é a arte de ligar o foda-se. E a gente tem que ter essa arte. Eu já me aconselhar nesse livro. Então, ele é uma leitura legal, assim, inicial, digamos assim, para quem realmente está buscando a motivação. mas só de você já entender o espírito da coisa, é porque, digamos assim, não é que eu não gostei, é que ele é realmente essa pegada muito motivacional. E eu já entendi que a gente usa a motivação para entrar em ação. Se a gente viver só de motivação, a gente vai ficar toda hora entre altos e baixos, sabe? Mas ele é importante, é uma leitura para você, ele vai ser muito interessante. Eu acho que é legal. Então, a gente tem que ter essa arte. Mas é ligar, quando eu falo de ligar o fôlego, é ligar o fôlego com classe. Não é batendo de frente. Ah, é, vai ser assim? Então, eu vou ser assim, você aqui, eu aqui e tchau. Não, é com classe. Ó, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu vou fazer e eu vou fazer até acontecer. Eu não vou fazer para saber se vai dar certo, sabe? Agora, tem que estar claro na tua comunicação. isso, você tem que passar essa comunicação de confiança. E aí, você, olha, eu preciso, eu preciso do apoio de vocês. Se vocês estiverem junto comigo nisso, a caminhada vai ser mais tranquila. Porque eu sei que sozinha, vai ser, agora, se vocês não puderem ajudar que vocês estão comigo aqui, do meu lado, todo dia, eu sei aonde eu vou conseguir essas pessoas. E você sabe onde estão essas pessoas. no Telegram e no LinkedIn que você vai fazer as coisas lá. Beleza. Fechou essa parte? Fechou. Vamos para a próxima parte aqui que eu anotei. Trocando experiências, minha rota, parece que estou correndo muito. A questão da comparação, das pessoas à frente de você. depois a pandemia, a questão das obrigações e a questão da desvalorização pelas pessoas que eu amo. Beleza. Eu acho que a gente abordou tudo que você estava com dúvidas ou suas objeções aqui. Agora, é o momento de você pegar, sentar você com você mesmo e organizar as ideias. Porque, eu vou te falar, você vai sair daqui totalmente motivada, vou fazer, acontecer e tal. E vai chegar uma hora que você vai cair de novo. É fato. Só que aí, você tem que fazer esse comprometimento contigo e colocar na folha do papel. E botar lá. Depois que você tiver trocado essa ideia, se você for trocar a ideia com a ONG, eu vou te passar a questão da motivação que eu te falei. É você definir uma hora em um dia para você estudar o mecanismo. E ele tem que começar hoje, hoje, acabar isso aqui, vai ser uma das coisas que você vai ter que fazer. Tá bom? E aí coloca, beleza. Hoje, eu vou conversar com o meu namorado e vou falar sobre isso, XYZ. hoje, eu vou conversar com a minha família. E não é a conversa buscando apoio. A conversa é para falar realmente o que você vai fazer. E se eles quiserem apoiar e estar junto, show. Se não quiser, tá show também. Mas aí, você vai percorrer um caminho sem a ajuda deles, entende? Eu só sinto um problema é que como lidar com a pessoa quando ela não é compreensiva. Você tá falando de uma pessoa específica ou no geral? Uma pessoa específica. Vamos dar o nome para ela, imaginário? O nome imaginário, bora. Fala aí. Vou dar V. V. V é o nome? É, o nome imaginário da pessoa. Entendeu? Beleza. Pode ser V? Pode. O V, ele mora com você ou não? Mora. Tá. E o que o V não compreende de você? Bom, o V quer muito que eu ganhe dinheiro. Só que quer que seja de forma imediata. E quer que as coisas sejam de forma imediata. E se as coisas não correrem do conforme dessa pessoa? Você não tá sendo útil. a palavra que a pessoa usa é útil. E eu não sei como lidar com essa pessoa em questão. Tipo, eu sou uma pessoa muito flexível. Eu consigo lidar com a maior parte das pessoas. Mas essa em questão eu não consigo. Tipo, não consigo. Sim. Deixa eu perguntar. O V, ele fala pra você que você só vai ser uma pessoa útil depois que você ganhar dinheiro. É isso. E eu tenho minhas dúvidas. Como assim? Porque eu penso que depois disso vai querer que eu pegue mais obrigações que eu não deveria pagar. pagar mais coisas, pagar mais coisas, agir da forma que a pessoa quer, entendeu? Então, tipo, eu acho que essa é uma desculpa porque ela deve ter algum problema comigo, essa pessoa, entendeu? porque eu acho que é uma desculpa. Na verdade, essa questão do dinheiro é uma desculpa porque eu já comprestei muitas coisas boas em pouco tempo. Tipo, em três anos eu já ter ficado bem na saúde mental, de ter diminuído várias crises, de eu ter entrado na universidade, de ter feito parte de tantas coisas boas e não foi renumerado, já é uma coisa muito impotencial, entendeu? Então, eu acho que é uma desculpa e é por isso que eu não consigo lidar com essa pessoa porque ela não é uma pessoa muito compreensiva, entendeu? E eu queria uma dica e o que eu faço? Só uma dica. Primeiro, primeiro é você encarar sempre como um teste. Se o que ela faz ou deixa de fazer te incomoda, o problema não está nela, está aí você. Entende isso? Você está entrou? E problema e problema é solução. Problema é solução. Fica comigo. Problema é solução. Se o que ela faz ou deixa de fazer te incomoda, quem muda isso é você. Então, encara, sempre que você for, você já sabe que vai ter um relacionamento com ela, você fala, cara, você pensa, vamos embora, vou para a minha prova, vou para o meu teste. Deixa eu ver se eu consigo ganhar esse teste aqui, se eu consigo passar. e você vai na segunda e na terceira e vai sempre se você for ter uma relação com uma pessoa difícil, não estou falando que é fácil não, é difícil até fazer esse exercício, mas é entender por que a pessoa está agindo daquela forma lá. Será que não teve alguém que já repetiu isso para ela várias vezes? Antes de ela estar passando isso para você? Entende. E aí, pode ser que de repente o ser humano tem isso, ele é replicador na arte, tudo que a gente faz é por imitação, você já reparou? Um primata é isso. Então, existem chances de que ela está replicando alguma coisa que falaram para ela por muito tempo. E a partir do momento que você entende isso, o que acontece? Você se sai do centro e você coloca essa pessoa num lugar. E aí, o problema não é mais você, o problema é ela, entre aspas. Por quê? Porque você primeiro fez a atitude de colocar a pessoa no lugar. Você se tira do centro e colocou ela. É difícil para caramba fazer esse exercício, não é fácil. Eu tenho essa dificuldade, mas quando a gente consegue fazer, elas acontecem. Está dando um enxágio. Isso. Leva tudo sempre como um exercício. vai ser uma forma para você se melhorar cada vez que você lidar com... Porque, é só o começo. Você vai lidar com o chefe babaca, você vai lidar com o coordenador que não sabe lidar com as pessoas. Você vai lidar com isso. Tem um monte aí no mercado. E aí, cara, imagina você chegar na hora do âmbito profissional, você já ter essa... Isso é uma habilidade, pô. Então, encara isso como uma habilidade. que você... Sério, lidar com as suas difíceis é uma habilidade. Isso. E aí, você pode... Tem um outro livro muito bom que você pode ler que você vai gostar, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Deixa eu anotar aqui, peraí, que eu tô falando. Como Fazer Amigos... Influenciar Pessoas. Influenciar Pessoas. Isso. Seu livro vai mudar a tua vida. Esse é 10 mil vezes melhor do que a arte de ligar a folha, mas é só uma opinião, né? E opinião, o mundo tá cheio, mas enfim. Vou ler. Vou ler e tirar minha opinião também. Total. É isso. E eu gosto muito disso, porque, por exemplo, tudo que eu tô falando aqui também não tem verdade absoluta, sabe? É pra me questionar também. Mas por que você tá falando isso? Da onde você tirou isso? Eu quero, eu gosto quando me questionam. Então, realmente, lidar com pessoas é uma dessas... E o que eu... Quanto mais gente eu converso, mais eu vejo que os problemas e tudo tá no relacionamento pessoal, familiar ou profissional. Só que não tá de fato no relacionamento em si e na forma como ela lida com isso. Isso já muda o jogo. Você tá entendendo? a forma não tá sendo como que tá acontecendo e sim a forma como você tá reagindo a isso. Eu acho que eu tô reagindo mal. Mas vai dar certo. Eu... Vai. É, como eu posso dizer... Eu tive meio que uma vontade de me expor, entendeu? Essa semana. Porque eu percebi que eu tava saindo dos 30. E eu quero voltar. Então, eu vou conseguir. Entendeu? Eu vou botar o pique aí. Acho que a partir agora dessa aventura eu vou ter... Eu vou tentar apostar lá no grupo que o meu passo mesmo que... Né? Tentar acompanhar mais. Eu confesso que eu tô um pouco de fiquiça pra ficar lendo mensagens. Mas eu vou tentar dessa vez. A gente tá falando aqui de foco, certo? O mais importante não é o grupo pra você nesse momento. O mais importante pra você é você ir lá buscar a motivação e ir pro mecanismo. Estudar o que tá lá. Eu não quero que você fique lendo. Você vai ler o resumo da Lu, por exemplo. É o mais importante. Verdade, muito bom. Isso. Não perca tempo lendo todas as mensagens lá. Vê lá, escreve na lupinha lá o Lu Magalhães. Você vai ver a postagem dela lá, o resumo. Pegou, motivação e tal. Pega um dia, troca ideia com alguém que tem lá uma conversa fluida e faz o mecanismo. Então o foco principal tem que ser fazer o mecanismo. Deve ser. Ou deveria ser. Mas antes recuperar a tua saúde mental e não espera você recuperar a sua saúde mental. Ela é um processo. Ela não acontece de um dia pra noite. Você sabe disso, né? Sim. Então, e fazer o mecanismo vai fazer parte disso, né? Porque eu fico imaginando você foi em 2020 você pegou e investiu e completou 22%. Você deve se cobrar em relação a isso. Eu me cobro. mas eu fico de boa a maior parte dos vezes eu penso na caminhada que eu tive pra ter os 22%. Total. Tava pior. Tava só 10% antes que até ter visto eu não consegui. Vai dar certo. vai dar certo. Tem que tem que comemorar cada 1% que você faz. A gente não pode deixar de comemorar as nossas pequenas vitórias. Agora, vê se faz sentido o que eu vou falar. Se você foi lá com todas as dificuldades que você tem e investiu num mecanismo mas não completou e não alcançou teu resultado ainda depois de tanto tempo entre aspas como como e é um é um jogo que eu tinha que fazer aqui. Como que quem tá perto de você vai ali vai jogar junto contigo? Entende? Você precisa mostrar isso. Você precisa fazer sua parte com todas todas as partes fodas que você viveu agora. Eu entendo isso. Respeito. Só que as pessoas só vão passar a te respeitar e a te valorizar depois se os resultados chegarem. E você tem que ser o resultado. E eu tô a ficar feliz com meus resultados também. Total. Não basta eu todos. Não basta eu fazer e ficar por conta das outras pessoas. Eu tenho que fazer porque eu gosto. Isso. Tem que botar isso na mente também. Isso. Total. Então, pra gente você quer falar mais alguma coisa antes de ir pro encerramento? Não. Então não. Foi show de 0 a 10? Quanto você gostou dessa mentoria? Sei 10. Olha lá, achei que você ia falar 9,5. Eu ia falar 9,5 mas não seria não seria por conta da gente, sabe? Por conta da interferência que a gente deve, entendeu? Tranquilo, importante. Mas eu fui rir porque eu olhei com a intenção. Por isso que eu vou ter 10, entendeu? Show de bola. Importante é isso. Qual é a intenção? Né? Então, pra gente ir resumindo, né, as coisas. Eu vou, assim que a gente acabar, vou fazer a transferência lá do negócio do médico lá pra você. Você tem que ver o negócio da... Tá? São sugestões, beleza? A questão da ONG, questão de trocar ideia com teu namorado, é chamar tua família pra um bate-papo, sério. Mas aí você se prepara pra isso. Não é do nada, sabe? E... E é isso. E... O quanto que você tem que esperar? Nada. Você não tem que esperar nada, sabe? A gente tem o negócio da esperança, né? Ah, quem espera sempre alcança. Cara, essa é mentira, pô. Sabe? A gente tem que esperar, mas a gente tem que ter atitude. E esperança, ela pode parecer um sentimento bonito, só que, imagina, a gente tem algumas notícias assim, cachorro, que quando o dono morre no hospital, fica esperando o dono ali. Já viu essas notícias? Ah, já, eu fico triste. Então, esperança é o início da dor. Esperança é o início da dor. Se você não conseguir fazer com que essa esperança tenha ação, pra sair da inércia, você vai ficar o dia inteiro na esperança. Fica esperando que aquilo volte, ou que aquela pessoa volte, ou que aquele animal volte, ou que aquela situação volte. Então, beleza, tem a esperança, mas, vambora, vamos com fé e vamos jogar energia aqui pra agir. E aí, beleza. Questão da comparação, para de comparar com as pessoas, se compara com você mesmo. E você falou uma coisa aqui, pra gente fechar, que você falou que você é uma pessoa lenta. Sou. Quem te falou que você é uma pessoa lenta? Eu mesma. Quantas vezes você falou isso pra você? Todo dia. Eu falo que eu sou lenta. E o que é ser uma pessoa lenta? Fazer as coisas devagar. Pra mim, é isso. Isso é uma qualidade ou não pra você? Depende. Às vezes é qualidade, às vezes não. Porque quando eu tô lento, eu gosto de fazer tudo bonito. Bem organizado, bem planejado. Mas aí, às vezes, tem gente que fica lá, e aí, tudo bom? Cadê? Olha o prazo, cadê? Eu não gosto muito disso, não. Tipo, eu sei lidar com o prazo, mas eu não gosto quando cobra por uma coisa que eu sei que o prazo tá lento. Não precisa, eu já sei. Mas quando te cobra um prazo, você perdeu o prazo? Ou não? Não, eu nunca, é uma coisa que eu não gosto é de perder prazo. Então, eu sempre me planejo pra chegar no prazo. Sim. Então, aí que tá. Se as pessoas estão te cobrando por um prazo que tá no prazo, você tem que colocar elas no lugar delas, entre aspas, entende? Uhum. Eu vou dizer, você quer te rir, por favor? Tô no caminho já, com licença. Não, você vai... Vou fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Não é assim. Não vou fazer o quê, então? Você vai ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é o ponto. Tudo que eu falar aqui, nada vai ser melhor do que você pegar esse livro e inserir nisso. Sabe? Porque não faz sentido alguém te cobrar, ficar te cobrando por um prazo, se você tá dentro do prazo. Assim como eu imagino que deve ter outras cobranças que devem fazer pra você, que você tá fazendo de boa. Só que, às vezes, por você, né, não se posicionar, digamos assim, ou falta de posicionamento ou falta daquela daquela firmeza do que realmente que você tá fazendo, se demora e o ser humano monta. Se demora e o ser humano vai montar em cima. Por vários, cada um com seus problemas. e isso é de todos os lados, profissional e pessoal. Assim como, por outro lado, existem seres humanos muito bons, assim, e tem gente que monta por ser ruim mesmo e tem gente que monta porque acha que vai te ajudar dessa forma. Mas é aquilo, é porque é a zona de conforto delas, é o que, pra elas, gerou resultado. Sabe? Muita coisa vai acontecer, hein? Bora? Tamo junto? Tamo. Fechou. Ó, gostei demais de conversar com você, de entender um pouco mais da tua história, de realmente ver quem é a Rayane. Eu quero, né, tipo, você trouxe alguns problemas. Amanhã ou depois pra gente conversar, você vai ter outros problemas. E a vida é assim. A gente só tá, a gente troca de problema. A diferença é que problema é solução. Tem um problema hoje, vou virar, fazer, ele virar uma solução. Então, é, quando chegar esse momento, e ele vai chegar, você colocando em prática, eu tenho certeza que você vai pegar e vai colocar tudo isso aqui em prática, é, eu quero, eu gostaria, pra dizer melhor, que você chegasse com outros problemas, e que esses estivessem resolvidos, ou parcialmente resolvidos, ou em processo. Por quê? Se eles não forem resolvidos, fica claro pra você que é uma falha tua, e não do mundo externo. Aham. E eu não quero que você se cobre em relação a isso, a gente, às vezes, tem que dar, a gente dá murro no prego várias vezes até a gente saber que a gente tem um martelo pra isso. Às vezes, falta a ferramenta, né? E pode ser, e isso aqui, né, foi uma busca de uma ferramenta, essa mentoria foi uma busca de uma ferramenta. Você tem um problema, a gente tem a solução, e eu trouxe várias ferramentas que você pode utilizar, fechou, ó, sucesso, eu não tenho dúvida aí se você, colocando tudo isso aqui em prática, terminar aquele mecanismo, lindo, eu quero ver aquilo lá com 100%, pra você chegar e vocês, pra você esfregar na minha cara, daqui a quatro meses e falar, Léo, eu apliquei tudo que você tá falando lá e não funciona. Eu quero que você chegue, ninguém falou isso pra mim até hoje? Não teve um que falou isso pra mim até hoje. Tá bom. Tomara que não seja uma pessoa desse tipo. Vou dizer que vai estar sim funcionando. Se um dia chegar essa pessoa e eu for lá e auditar tudo que ela tá fazendo, se ela fez tudo que a gente propõe e ela não conseguiu o resultado, eu paro com o mecanismo RF na hora. Ele foi criado pra gerar resultado. Eu não quero vender ilusão, sabe? Eu vendo resultado. e você é um resultado. Resultado futuro e esperado. Vai acontecer. Tamo junto? Bora. Tamo. Fechou, Raiane? Sucesso aí. Fechou. Dias de luta, dias de glória. Tamo junto. Vamos embora. Obrigada. Tchau. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.